E aí galera, beleza? Eu sou o Comandante Gleison Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Comandante Luz Um prazer grande estar com todos vocês novamente E hoje nós estamos aqui por um motivo muito especial, né Comandante Gleison? Sim! Nós temos aí completado 4 mil seguidores da Pilot Shop Sorocaba No Facebook No Facebook, exatamente, e com muita honra, com muito prazer Nós estamos aqui para fazer um agradecimento especial A confiança de todos, a todos os seguidores E em retribuição a essa confiança, a esse carinho de vocês A Pilot Shop Sorocaba quer presentear aí os seguidores, né Comandante Gleison? Isso mesmo! Para você aí que é seguidor do canal, a Pilot Shop vai fazer um sorteio de um voo panorâmico em Campinas Ou um vale compra de 250 reais E para você participar do sorteio, como é que você faz? Você vai acessar o nosso site que é o www.pilotshopsorocaba.com.br Eu vou deixar aqui na descrição do canal, aqui embaixo, para vocês verem Vocês vão clicar lá em cadastrar e vai fazer o seu cadastro no site Então todo mundo que fizer o cadastro vai estar concorrendo a um voo panorâmico em Campinas, tá? Ou um vale compra de 250 reais Como é que funciona a promoção? Ah, eu moro aqui na região de São Paulo e para mim é bacana ir até o Aeroclube de Campinas Vamos lá, a gente vai lá, faz o voo panorâmico, filma o voo Faz um voo bem bacana com mais um acompanhante Tem um acompanhante aí no voo, tá? Ah, eu moro, a gente tem muita gente que mora Ah, eu moro no Amazonas, a gente tem cliente que mora no Rio Grande do Sul Não tem como a pessoa vir aqui A gente vai estar dando um vale compra, um valor de 250 reais Mas para isso, novamente, tem que ir lá no site www.pilotshop.com.br e clicar em cadastrar Cadastrou, está concorrendo, tá? A gente vai estar realizando o sorteio no dia 20 de março E estaremos divulgando o ganhador na nossa página no Facebook, ok? Muito bom, comandante Iglesias Então, só retificando Entra no site www.pilotshopsorocaba.com.br É isso? Isso E lá vai no link cadastro E vai preencher os seus dados completos Como telefone, e-mail, etc Para que a gente possa ter acesso a você se for sorteado Aproveite e curta as ofertas da Pilot Shop lá na página E nós torcemos muito para que você seja o sorteado E só relembrando O voo panorâmico vai ser comandante Iglesias No Aeroclube de Campinas, tá? No Aeroclube de Campinas Ou se a pessoa preferir, não tiver condições de ir até o Aeroclube de Campinas Ela pode Ela pode pedir um vale compra de 250 reais no nosso site Aí ela pode escolher qualquer produto lá Pode comprar qualquer coisa que chegue até o valor de 250 reais Que a gente estará entregando para a pessoa E a pessoa não vai pagar o frete também Maravilha! Acho que ficou claro, né? Beleza, galera? Joia, galera! Então, vai lá, se cadastre e boa sorte! E continue seguindo a gente Pilot Shop Sorocaba Um abraço, gente! Tchau, tchau! Obrigado mais uma vez! Tchau, tchau!